A maior cidade do país vai ter segundo turno. Bruno Covas, do PSDB, atual prefeito de São Paulo, e Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar a prefeitura. É o que a gente vê na reportagem da Carolina Riguengo. Bruno Covas tem 40 anos de idade, começou na carreira política cedo. Neto de Mário Covas, que governou São Paulo, Bruno foi presidente da juventude do PSDB. O primeiro cargo público foi como deputado estadual, com apenas 24 anos. Função ocupada entre 2007 e 2010. No ano seguinte, foi secretário estadual do meio ambiente em São Paulo. Foi também deputado federal e, em 2016, foi vice na chapa de João Dória para a prefeitura da capital paulista. Em 2018, com a saída de Dória, que se candidatou a governador, Bruno Covas assumiu a prefeitura. Bruno teve que lidar com a saúde frágil por causa de um câncer, do qual faz tratamento há um ano. Foi agora, durante a campanha, que nós pudemos mostrar tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse período e a população nos deu essa vitória no primeiro turno. Então, a gente vem de uma curva ascendente e é assim que nós vamos continuar no segundo turno. Vítima do novo coronavírus, trabalhou de casa por cerca de 10 dias e chegou a se mudar para a prefeitura no período de isolamento. Covas é divorciado e tem um filho chamado Tomás. Guilherme Boulos é filho de médicos infectologistas. Aos 19 anos, deixou a Casa dos Pais em Pinheiros, área nobre de São Paulo, para se unir ao movimento dos trabalhadores sem teto. É casado e tem duas filhas. Há sete anos, a família de Boulos vive nessa casa, no bairro do Campo Limpo, periferia da zona sul da capital. Boulos é formado em filosofia pela USP, tem especialização em psicologia clínica e mestrado em psiquiatria. Mas foi a atuação como um dos principais líderes do MTST que o projetou em nível nacional. Em 2018, se filiou ao PSOL e se candidatou pela primeira vez à presidência da República ao lado da líder indígena, Sônia Guajajara. Terminou em décimo lugar com 677 mil votos. Para mim, a periferia e as pessoas que vivem aqui não são estatísticas, não são números, são gente com histórias, com trajetórias. E é essas pessoas que eu e a Irundina queremos levar juntos para a partir de 1º de janeiro do ano que vem governar a cidade de São Paulo. Bruno Covas venceu nas 58 zonas eleitorais de São Paulo. A disputa mais acirrada foi no Capão Redondo, região sul da cidade, onde Boulos perdeu por uma diferença pequena de dois pontos e meio. Por isso, agora, os dois disputam por apoios importantes para esse segundo turno. Gilmar Tato, do PT, declarou apoio a Guilherme Boulos. Celso Russomano, do Republicanos, Márcio França, do PSB, Joyce Haussmann, do PSL e Andréa Matarazzo, do PSD, ainda não declararam apoio a nenhum dos candidatos.